O que é isso que a Bia Nudes mandou? Entrar aqui? O que é isso? Eu sou vegana agora, viu? Esses negócios me pegam. Ana Maria Braga tem crise de riso ao ensinar receita com linguiça? Você pode ajudar fazendo uns cortes dentro com a faca, porque aqui também você corre o risco dessa linguiça não querer passar lá pro outro lado, né? Porque não tem muita lubrificação aqui. Ô, Ana Maria, que isso? Que isso? Passa uma manteiguinha aí, um shampoo, um condicionador. Que horror, que isso, né? Mas do jeitinho, mesmo sem manteiga, né? Tô falando? Eu manjo de culinária, velho. Eu manjo de culinária só usar sem sal, gente. É, manteiga, ela é... A manteiga é... Faz bolo, faz pão, faz filho, manteiga é pra tudo. Dizendo aqui que tem linguiça mais fina. Tem linguiça de todo jeito, Vivi. Tem linguiça fina, tem linguiça grossa. Verdade. Mas cada um escolhe... Escolhe não, né? Ganha uma na vida aí. Que isso? Que isso, velho? Curingou, velho. Ana Maria Curingou. Estamos com o nosso lombo devidamente linguiçados. Bom, mas tá delícia, viu? E aí, agora sim, você coloca aqui dentro os dois sacos de plástico. Mas tá delícia aquilo ali, viu? Comeria facilmente esse lombinho recheado com linguiça aí, viu? Isso antes do meio-dia, você viu, mano? Ah, mas essa crisinha de risada é boa, né, mano? Pra gente começar o dia feliz, alegre, saltitante. Ô, qual que é o Instagram do churrasco? Do moleque loirinho lá? É churrasco mesmo? É esse aqui, velho. Cadê o vídeo clássico dele? Eu quero o clássico. Deve ser o mais antigo, né, ou não? Já passou? Ai, mano, qual será que é? De camiseta preta com outras pessoas, velho. Caramba, tem vários que é parecido, velho. Não. Caralho, nós não vamos achar nunca aquele, velho. Você achou, Ju? Caralho, você é muito boa, você achou? Não, não é isso aqui não. É um que ele tá com três moleques, mano. Ele canta tan, tan. A música é tan, tan, nan, nan, nan. Tan, 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 nan, nan, nan. Não, 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 não. Deus abençoe os churrascos, seus amigos, pra eles nunca pararem de gravar vídeo pra gente. Ô, que benção. Esse aqui é muito bom, mano. Não, não é esse não. É esse não. Não é o original esse? Ah, o edit, então é um edit, não é de verdade. O edit é muito melhor do que o original, mano. Véio, eu amo esse moleque aqui. Eu amo esse vídeo aqui, velho. Eu amo esse vídeo aqui. É muito bom, velho. Mano, cadê o que o Zero 1 fez? Cadê o que o Zero 1 fez? O Zero fez um desse aqui, mano. Aqui, ó. Mano, muito bom, velho. Mano, muito bom esse videozinho, velho. Dá uma sensação de prazer que nada na vida dá igual, velho. Quero gravar um desse, mano. Eu só tenho que decorar a coreografia direitinho, né, mano? Eu tenho que decorar a coreografia, velho. O problema meu é esse. É uma parada meio, tipo, né? É só girar, não. Não é só girar. Não é só girar. É difícil fazer, mano. É difícil fazer. Tem que ter jogo de cintura, tá ligado? Eu pulei pra trás, eu estourei o fio do meu fone, gente. Eu não tô ouvindo áudio. Estourei o fio do fone. Nossa, na hora que eu pulei pra trás... Caralho, churrasco, tu me fudeu, hein? Puta que pariu, hein, churrasco? Me fudeu, hein? É muito prazeroso esse vídeo, velho. Não é muito prazeroso? Ele joga bola, o outro pega. É muito bom, velho. É muito bom, velho. Mano, esse vídeo é muito bom. Cadê o vídeo original? Não, eu vi, eu acho, mas eu não lembro. Cadê? Eu gosto da língua dele. Ele fica assim, ó. Eu gosto da língua dele. Muito bom, velho. Joga a bola, pega. Eu sou completamente apaixonado pelo churrasco 21, gente. Eu amo muito, gente. Não tem como não amar. Se você não ama, você tá vivendo errado, velho. É muito charme pra uma pessoa só. Ele devia ter gravado essa versão. Eita, tá fumando maconha aqui. Pô, fofinho, né, mano? Fofinho o churrasco. Eu adoro os vídeos desse rodando. Porra, não tem nada na vida que me traz uma sensação tão gostosa igual ver o churrasco rodando, velho. Porra, é muito bom ele com os amigos dele rodando. Eita. 50% safada. 40% mais do que o reto que esfobra toda dramática. Eita. Roda, roda, roda. Ai! Toma! Toma! Ei, ei, toma! Ei, 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 ei! Toma! Ei, ei, ei! Toma! 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 Ah, velho, é muito da hora, velho. É muito da hora eles dançando junto, velho. Caralho, mano. Eu queria ser amigo do churrasco. Se eu for pro Rio de Janeiro, será que ele topa, mano? Fazer um vídeo desse aqui comigo? Bateram no churrasco aqui por quê? Qual que é a fita do bagulho? Pra que bateram no churrasco aqui? Podia ter dançado legalzinho porque essa música ia bombar pra caramba, viu? Mas isso que ia fazer graça, vocês perderam um viral aqui, viu? Eu não gostei dessa estratégia deles aí de fazer essa brincadeirinha sem graça aí com o churrasco. Será que de dois eles jogam? Ah, mano, é da hora demais, velho. É muito maneiro, velho. Caralho. Ó, aqui eles vão girar bem, hein? Eita! Esse aqui é desengonçado, viu? Esse aqui parece... Parece um bonequinho do Roblox. Esse aqui é desengonçado, velho. Esse aqui é o amigo desengonçado do grupo, né, velho? O churrasco com seu carisma, sua malemolência. Vem esse aqui todo desengonçado. Vala, meu Deus. Olha isso aqui. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu. É, tá prendendo ainda. Ele tá prendendo ainda. Ele tá prendendo isso aqui. Ele tá prendendo ainda. Ele tá prendendo ainda. Tchau.